Oi, oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Vanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês minhas paletas faciais, contorno, blanco, iluminador, qual é a melhor, qual não é tão boa assim, qual é a minha favorita, enfim. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê seu like e me ajuda muito, se inscreve no canal e bora começar. E então, meus amores, vou mostrar pra vocês todas as minhas 5 paletas faciais e vou contar aqui pra vocês, enfim, vamos lá. Eu vou falar da primeira paletinha que chegou, que eu tive assim, que na verdade, na verdade, a primeira que eu tive é uma antiguíssima da Ruby Rose e na época eu nem sonhava em gravar vídeo, eu nem sabia usar, eu não sabia nada, a Ruby Rose lançou há um tempo atrás uma parecida com ela e eu vou ver se eu acho a foto pra deixar aqui, não sei se eu vou achar, mas essa foi a primeira paleta facial que eu tive, né, mas na época eu não sonhava nem em gravar vídeo, não sabia usar, enfim, aí depois que eu comecei a gravar vídeo, eu testei primeiro essa paletinha aqui, que é a paletinha da Nádia Tambástico com a Oceane, essa aqui que eu comprei é a Medium Glow, o que que acontece? A minha tá bem surradinha já, ela vem, né, com esse tom de iluminador, bronzer, blush, e esse aqui eu quero que seja um blushzinho também, porém os dois são cintilantes, né, só que é o seguinte, eu gosto muito dessa paleta, muito, 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 vou fazer uma foto dela aqui pra vocês, só o iluminador dela é um escândalo, olha isso aqui, e essa corzinha, esse tomzinho aqui que eu uso, tá vendo que ele é meio que um pêssego, ó, blush, bronzer e iluminador, são bem pigmentados, só que eu não uso, não tô usando muito mais essa paleta, não sei porquê, eu tô esquecendo de usar ela, e conforme também a gente vai testando novos produtinhos, a gente vai esquecendo, só que é assim, esse iluminador aqui é aquele iluminador pá, com aquele efeito molhado, que eu particularmente acho muito bonito, só que eu não acho que seja um iluminador que a gente usar todos os dias, no dia a dia, pra uma festa, dependendo do tipo de evento, ele é perfeito, mas eu não usaria ele assim, no dia a dia, porque eu acho que ele é muito, dá pra você dosar? Dá, mas mesmo, você sabe aquele dia que você não quer parecer que você tá maquiada, que você não quer parecer que tá assim, com um blush muito acentuado, um iluminador muito acentuado, então assim, não, é uma ótima paleta, eu gosto dela, mas eu acabo esquecendo de usar ela assim, sabe? Tem outra paletinha aqui, que agora, assim, pensando, eu não sei se é a segunda paleta que eu testei, ou se... Ah, enfim, não sei, vamos fazer de conta então que é a segunda paletinha, esse aqui é o Quarteto, vem blush, iluminador, bronzer e contorno, que eu achei muito interessante, eu tô falando dessa aqui, ó, Glen Solari de Dona Eutora, gente, eu tenho um amorzinho com esse daqui, porque eu acho ela incrível, teve gente que não gostou dela, e é uma questão de gosto mesmo, né? Mas eu particularmente, eu gostei muito. Primeiro, esse tom de blush, tom assim, de pêssegozinho, eu amo, é a cor de blush que eu mais amo, é esse tom de pêssegozinho, ó, ele é assim, um pêssego rosadinho, ele não tem cintilância não, tá? Ele é opaco. Aí, esse bronzer aqui, ele já tá até com buraquinho, ele é bem sutil, sabe quando você quer fazer aquela coisa bem delicada, bem sutil, sem marcar nada, é isso daqui. Aí tem o contorno, eu particularmente, eu quase não uso esse contorno, quase não uso, e olha, bem pigmentado, só esfreguei um pouquinho o dedo, aí você dá pra fazer os olhos, você pode colocar no nariz, o rosto, aqui é tranquilo, mas eu particularmente, eu gosto mais de usar o bronzer do que o contorno. Aí, o iluminador é o seguinte, ó, tá passando o dedo aqui, e olha a corzinha dele, você fala assim, ah, mas não brilha nada, não tem brilho, parece meio opaco, mas gente, esse iluminador, é aquele iluminador? Vou passar aqui na minha mão. Você tá vendo aqui, assim, que você só vê um brilhinho, assim, uma coisa bem sutil? Pra quem gosta dessa pegada mais sutil, eu indico demais essa paleta, demais. Essa aqui sim, você consegue usar ela no dia a dia. Pra quem quer uma paletinha dia a dia, essa aqui é perfeita. E esse iluminador, o que que acontece? Eu tenho vários iluminadores aqui, que são lindíssimos, que aparecem muito, que brilham muito. Mas esse aqui, em específico, em particular, eu acho que ele tem uma coisa muito bonita, porque ele traz uma luminosidade pra nossa pele, que é como se você não tivesse... Como é que eu vou explicar, gente? Esse aqui é difícil de explicar. É como se você não tivesse passado um iluminador em si. É como se sua pele estivesse mega hidratada, como se tivesse um skincare perfeito, porque ele parece aquele brilho de dentro pra fora. Ele fica lindíssimo, pelo menos na minha opinião, sabe? Na minha pele, eu gostei demais desse iluminador. É aquela coisa suave, aquela coisa clean, aquela coisa chique, sabe? Dessas mulheres riquíssimas, que dão só aquele ar, assim, de iluminância na pele, aquela coisa, assim... Gente, eu sou apaixonada nessa palitinha aqui. Apaixonada, real, gosto muito dela. E eu fiquei muito feliz de ter dado certo pra mim, quando eu testei esse lançamento aqui de Dona Aldora. Acabou que eu nem passei aqui, né? Contorno. O bronzer aqui quase não vai aparecer. O blush, tá vendo? É tudo muito sutil. Ó, o contorno, o bronzer aqui tá iluminador e aqui o... O blush. Mas, assim, eu amo demais essa palitinha de verdade. Aí, meus amores, essa palitinha aqui eu comprei numa expectativa, sabe? Bem boa. Foi até uma inscrita que me pediu pra poder testar ela. E, óbvio, que eu corri e fui lá atender. Maravilhosa, meu coração. Só que, assim, eu... Eu comprei ela na versão 1. Meio que me decepcionei um pouquinho, assim. Eu quase não uso essa palheta, mas, enfim. Tô falando dessa aqui, que é da Nath Capelo. Eu comprei na cor Lily. Eu já nem lembro mais qual é o nome dessa palheta aqui, né? Mas é assim. Ela é toda cremosa. Então, eu vou passar o dedo no contorno. Esse blush é uma corzinha, assim, de pêssego. Ele fica muito suave na pele, muito suave. E eu achei que eu tava ficando doida, mas é o seguinte. Esse blush aqui, ele tem cintilância. E é uma cintilância como se tivesse... Como se tivessem, na hora de fabricar, de fazer. Como se eles tivessem colocado glitter, purpurinas, sabe? Glitters coloridos. Eu usei essa palheta um monte de vezes. E por conta de estar usando o iluminador também, eu não me dei conta. Até que um dia eu passei só o blush. E eu olhei e falei assim, gente, que cintilância é essa aqui? Que partículas são essas aqui? E eu achei que tinha sido, que eu tinha pego um cincel sujo, alguma coisa assim. Mas não, ela tem uns brilhinhos que conforme você passando assim, você não vê nada. Mas conforme você vai dando batidinha, você vai espalhando, eles vão aparecendo. E o iluminador, que ele é assim. Eu me decepcionei, acho que mais com o contorno. Porque eu achei que esse contorno ficaria perfeito pra mim. E não ficou. Ele é muito frio. E eu não gosto desse tomzinho assim. Fica um esquisito na minha pele. Ó, contorno, o blush e o iluminador. Esse iluminador fica muito bonito depois de esfumado assim, sabe? Traz uma iluminância bacana. Mas é uma palhetinha que assim, eu não me apaixonei. Eu não criei amor. Quase, quase não uso. Quase não lembro que eu tenho essa palheta aqui. Tipo assim, meio que foi cem reais. Foi cem reais, um pouco mais cem reais. Uma coisa assim que eu peguei nessa palhetinha. E não, sabe? Não encheu os meus olhos. Tá aqui, eu esqueço de usar. E eu não compraria novamente não, sabe? E eu fiquei um pouquinho triste assim. Mas é só por isso mesmo. Mas é uma boa palhetinha. Só que não me agradou. Bom, essa palhetinha aqui, eu testei ela não tem muito tempo. E eu fiquei muito na dúvida no início assim, se eu gostava, se eu não gostava. E é uma palheta boa. Só que a pessoa que criou, infelizmente, esqueceu de pensar em todo mundo. Eu tô falando dessa palhetinha aqui da Nina Sipers. É a palhetinha Luminous. Ela vem com esse espelho aqui gigantesco. E essas cores aqui. Esse blush que você pode ver, que eu usei demais. Que ele tem uma cintilância muito bonita. Usei bastante. Então tá aparecendo aqui até o fundinho dele já, ó. Vocês veem que eu não tô brincando. Ele tem uma cintilância linda. Ele é meio puxado por um pêssego rosado, uma coisa assim. Aí tem esse blush cintilante. Tem o blush opaco. Que eu praticamente não uso. Ele tá aqui intacto. Mas a cor dele é lindíssima. Eu amo essa cor. Tem o iluminador. Tô passando o dedo ali agora. Iluminador. E o contorno. Aqui, ó. Bem pigmentadinho. Vou passar aqui na mão pra vocês verem. O contorno. O blush opaco. Iluminador. E blush cintilante. Olha que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Lindo esse blush. Eu gosto do iluminador. O blush opaco. Ele é lindo também. Lindo. É um tom assim meio que de rosa. Um rosa queimado. E o blush. Assim. Eu gosto muito dessa paletinha. A única coisa é o iluminador. Eu, no meu tom de pele. Eu preciso ter um pouco de cuidado pra usar. Pra ele não... Como é que eu vou dizer? Não ficar muito esbranquiçado. Sabe? Por isso, assim. Ela tinha... A Nina tinha que ter lançado uma cartela maior de cores. Pelo menos mais duas opções de paleta, né? Uma médio. Uma light. Uma dark. Assim como tantas outras marcas. Sabe? Fazem. Pra tentar, pelo menos, atender a todo mundo. Mas, assim. Eu amo. Porém, não tenho usado tanto agora. Mas, eu gosto muito dessa paleta. Ela tem muita qualidade. É uma paleta bonita. Visualmente falando. As cores são bonitas. Tem qualidade. Só que vem com um espelho gigantesco maravilhoso aqui. Só que ela... Assim. Não cresce pra todo mundo. Então, não acho justo. Sabe? Não acho bacana. Mas as cores são muito bonitas. Pena que não atende a todos os tipos de pele. Eu sou o rosa que acho que já falei um milhão de vezes com você aqui. Mas eu precisava trazer ela aqui de novo. Que é uma favoritinha minha. Sabe? Que é assim. Sem nem o que dizer. Das cinco que eu tô mostrando pra vocês aqui. Se eu tivesse que escolher. Eu escolheria essa. Essa daqui. E essa. Essas três assim. Essa aqui por conta do... O trilho. Pra mim, o trilho é perfeito. Não tem defeito nenhum nessa paleta aqui. Aqui. Por conta dos iluminadores. Dos blushes. E do contorno. O iluminador nem tanto. Essa aqui. Tudo. Na verdade, menos o contorno. Que eu não gosto muito. Sabe? Mas assim. Eu escolheria essas três aqui pra vida. Essa paletinha aqui. A minha opção. É a... Light. O que acontece? Testei aqui. Pouco tempo aqui no canal. Já tem vídeo aqui. E eu tô apaixonada, gente. Porque assim. É uma baratinha. Dessas opções que eu mostrei pra vocês aqui. Essa aqui é a mais barata. Paguei 20 e alguma coisa. 22, 23 reais. Não sei. Uma coisa assim. E ela entrega muita qualidade. Muita pigmentação. Muito brilho nesse iluminador. Não. Real, gente. O tom de blush. É tipo um pêssegozinho também. Sabe? E é um tom que me agrada muito. Ó. E ele é opaco. Ele não tem cintilância. O iluminador. É um escândalo. Quando você esfuma esse iluminador aqui, meu amor. Nossa. Eu nem compro. E... O contorno. Eu vou colocar aqui na mão pra mostrar pra vocês. Ó. Contorno. Iluminador. E blush. Se você for olhar assim. Lembra um pouco essas cores aqui, ó. Lembra um tiquinho. Né? Mas aqui eu tenho uma pegada cremosa. Até o iluminador olhando assim lembra. O blush também lembra. Ó. O contorno. Mas aqui o negócio é sinistro, gente. Esse iluminador é a coisa mais perfeita. Fica um tremido. Olha que eu já passei na mão. Esfreguei aqui. Vocês estão vendo a pigmentação que tá aqui. E aqui, ó. No dedo ainda. Não sai tudo. Favoritinho meu. Eu amei. Eu amei. Sabe quando você ama um produto assim. Você fica feliz de testar. Foi a minha alegria quando eu testei este produtinho aqui de Dona Ruby Rose. Certeza. É a minha favoritaça. Tanto que eu só tô usando ele ultimamente. E esse glow que você tá vendo aqui. É esse aqui, minha amor. É esse iluminador. Ó. Esse contorninho dessa paletinha. Tá vendo, ó. Fica lindo. É um iluminador fino. O que mais me chamou a atenção nessa paletinha foi o iluminador. Porque é um iluminador fino. Ele não é grosseiro. Ele não fica grosseiro na sua pele. Ele tem uma textura fina. Ele não vai marcar a textura da sua pele. A minha pele que é textura. Eu tenho marca já. Eu não tenho poros abertos. Então, assim. Maravilhosa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu colocaria esses três. Como eu falei com vocês. Colocaria essas três aqui. Como assim. Favoritaças. Né. E se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Que vai me ajudar muito. Deixa aqui nos comentários. Se alguma delas aqui é sua favorita. Ou não. Se tiver mais uma paletinha aí. Que você quer me indicar. Me indique. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou ficar muito feliz. E assim que possível. Eu trago vídeo aqui testando esse produtinho. Que você for me indicar. Se você quiser me indicar. E eu adoro como vocês indicam. Então é isso. Meus amores. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Me ajuda muito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Para você não perder nenhum vídeo. Sai vídeo novo aqui toda semana. E é isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.